Deus está aqui, Deus está aí. Que coisa boa podermos estar juntos. Meu coração fica extremamente feliz com esta oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dar o comando para Ele, dar o comando para Deus, passar o comando geral para Ele. Isso é bíblico, Edson Bruno? Eu sinto que sim. Quando leio o Salmo 34 e o verso 3, ouça, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Olha só, mais ainda. Juntos exaltemos o seu nome. Isso aqui é dar o comando ao Senhor Deus. Tem muita gente que não lembra desse detalhe. Dar o comando da sua vida para Deus. Dar o comando para Ele de todas as coisas. Eu gosto de aprender com amigos. E aprendi algo muito interessante com meu amigo, o pastor Carlos McCord, que trabalhamos juntos já há tantos anos. O Ministério Permanecer, os programas que gravo com o pastor Carlos McCord. Trabalhei com ele em sua igreja quando ele pastoreava em West Hollywood, lá na Flórida. Aprendi tantas coisas. Uma delas, colocar a mão no coração logo cedinho e dizer, Senhor, seja bem-vindo aqui. É tão bom fazer isso. É dar o comando para Ele. É dizer que Ele precisa estar aqui. É sentir o milagre acontecendo agora mesmo. Coração está batendo. Sinta o seu coração aí. Está batendo, né? Claro. É a vida. Sinta. Diga, Senhor. Seja bem-vindo aqui. E eu comecei a fazer isso ao final das minhas mensagens. Quando prego a palavra. E lá de cima do púlpito, do palco, a gente vê tudo, né? Inclusive aqueles que não querem colocar a mão no coração. E um dia eu estava ministrando. Ao final, convoquei o povo para colocar a mão no coração e dizer, Senhor, seja bem-vindo aqui. E eu vi quando um homem não colocou a mão no coração. E mais, ele fez expressões de que não gostou daquilo. E não falou nada. Eu cheguei em casa e compartilhei com a minha esposa. Eu disse, Jane, olha, eu não vou mais fazer isso. Não vou mais pedir para as pessoas colocarem a mão no coração e dizerem, Senhor, seja bem-vindo aqui. E ela perguntou por quê e contei para ela. E naqueles dias nós fomos viajar. Estávamos em um avião. Eu, a Jane e a minha filhinha Kimberly voando a 30 mil pés de altitude sobre a Amazônia. Eu estava ali acordado no avião e tal. E uma senhora estava ao meu lado, no outro lado ali do corredor. E de madrugada já, eu ouvi quando ela fez um barulho e eu olhei assustado. Ela levou a mão no coração e abriu a boca. Eu vi a vida saindo daquela mulher. Uma comissária de bordo veio correndo e disse, Tem um médico a bordo, por favor, um médico a bordo. Levantou-se e o senhor médico veio ali. Olhou para mim e perguntou se eu poderia segurar o oxigênio. Então fiquei de pé no corredor do avião, segurando o tubo de oxigênio. E o piloto disse, vamos voltar. O avião tem muito combustível, mas vamos voltar. Vocês vão ver bombeiros na pista, não se assustem. Vamos voltar. E quando chegamos no aeroporto, uma aterrissagem de emergência devido àquela situação. Eles tiraram aquela mulher. Mas eu vi, eu vi quando a vida saiu. E aquela mulher estava com a mão no coração. Deus falou comigo lá a 30 mil pés de altitude. E eu senti o Espírito Santo dizendo, continue pedindo para as pessoas colocarem a mão no coração. E dizerem, Senhor, seja bem-vindo aqui. E desde aquele dia eu fiz este propósito. Quando posso, quando vejo que é momento, eu convido as pessoas. Ei, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, seja bem-vindo aqui. Tu tens o comando. Por que somos tão frágeis? Somos tão frágeis. Eu jamais vou esquecer daquela cena. Aquela mulher com a mão no coração. A boca aberta. E a vida saindo. Vamos dar o comando da nossa existência para o Senhor. Ofereça o comando da sua vida para Deus. Porque somos tão frágeis. Porque somos tão frágeis. Não é? Somos tão frágeis. Senhor, tens o comando de nossa vida. E hoje, estamos oferecendo para Ti, mais uma vez, a nossa existência. Reconhecemos que somos um milagre. Portanto, Senhor, aqui estamos. Precisamos de Ti. Obrigado, Pai. Amém. Que tal? Coloque a mão no seu coração. Diga. Senhor, seja bem-vindo aqui. Até amanhã.